E Tom, dando dica pra galera que muita gente quer começar no digital e não sabe. Como que começa no mercado digital? Como que entra pra esse mundo? Cara, acho que não, tem duas formas de você começar no mercado digital. A forma amadora, onde você fica consumindo conteúdo pela internet e através do YouTube compulsivamente. Geralmente essas pessoas não chegam a ter resultados muito exponenciais. E existe aquela modalidade das pessoas que investem no conhecimento, compram um treinamento, paga uma mentoria, sacou? Faz um mastermind, paga um evento pra poder se aperfeiçoar. Se você quer começar no mercado digital... Fala um pouco do seu treinamento, porque antes de você criar o treinamento você teve muito resultado, né? Como é que faz o seu treinamento? Como é que faz pra poder entrar? Vai fazer um pitch pra poder vender meu treinamento no seu vídeo. Vamos. Cara, porque concordo que muita gente teve resultado com o seu treinamento, você acha que outras pessoas podem ter também. Irmão, deixa eu te mostrar uma parada. Você concorda comigo? Sim. E você não é guru, você teve realmente, você teve resultados pra poder lançar um treinamento, pra poder ajudar a galera, então... Olha isso aqui, isso aqui é uma aluna minha. Eu perguntei pra ela aqui, manda seu faturamento e manda seu endereço. Uma aluna minha. 665 mil reais. Com o seu treinamento? Com as técnicas que eu ensino no meu treinamento. Sacou? Tipo assim, é surreal, não é surreal? Então galera, a gente vai deixar aqui na descrição o link do treinamento completo aí. Pode fazer uma promoçãozinha? Qual que é a promoção pra galera aí? Cara, hoje meu treinamento ele custa 297 reais e ele vai passar por uma atualização, aonde eu vou subir o preço pra 497 reais. Eu vou fazer uma promoção pra vocês por 197. Fechou, 197. Um cupom. Pra quem, pra começar sem saber nada, consegue? Consegue. Perdido mesmo, consegue? Consegue, porque a gente pega no zero, sacou? A gente tem todo um ecossistema pra ensinar a pessoa do zero. Eu costumo dizer que quem aplica, quem estuda e aplica, cara, só não tem resultado que não faz acontecer. Quem faz corpo mole? Se tu faz corpo mole, velho, nem começa. Se tu tem ambição, quer fazer o negócio acontecer, aí meu lance é contigo. Se tu faz corpo mole, velho, nem começa.